Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Estou aqui, gente, com mais um provador. Hoje é aqui um provador na loja Renner. Espero que vocês gostem dos looks de hoje. Gente, hoje os looks é tudo pra festa, tá bom? Final de ano, chegando, Natal, Ano Novo. Então, eu vim fazer esse provador aqui especial de festa, final de ano. Espero que vocês gostem. Se você gosta, eu te convido a vir fazer parte dessa família. Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Então, compartilhe com aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, gente. Ajuda aí eu chegar aqui em 3 mil até em janeiro ou em dezembro, tá, gente? Ainda falta muito ainda, mas nada é impossível se vocês me ajudarem. Então, meus amores, vamos parar de falar e vamos começar aqui. Eu coloquei esse vestidinho aqui, gente. Olha que vestido mais lindo. Um tom vermelho, ideal para o Natal. Aqui você pode pôr um cintinho se você quiser. Ele ficou abaixo do joelho, tá bom? Olha que lindo que ele é. Esse vestidinho aqui, ele tá custando R$179,90. Eu tô usando tamanho P. Deixa eu mostrar aqui atrás. Ficou um comprimento maravilhoso. Ele tem dois botões aí de fechar aqui atrás, tá, meninas? Gostei muito. Olha pra isso, que coisa mais linda, viu? Deixa eu ver se ele é forradinho. Ele é forradinho, tá, meninas? Que graça, olha pra isso. Tá bem bagunçado, gente. Tem roupa aqui. Tem roupa aqui, ó. O que... Tá lotado o shopping, tá bom? Eu procurava nesse vídeo aqui no feriado, mas olha que lindo que tá. E vamos aqui pro próximo look desse aprovador. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Meus amores, voltei aqui, gente. Com essas duas peças aqui, ó. Que lindo que ficou. Eu coloquei essa blusa aqui de alcinha, bem fininha. E eu achei que ela vestiu super bem. Ela tem alcinha de regular. Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. Achei linda. E ela tá custando R$ 79,90. Eu tô usando tamanho feio. E aqui eu coloquei essa calça, gente. Que calça. Maravilhosa. Olha que é isso. Ela tem esse cinto aqui, gente. Eu achei muito linda. Ficou certinho, tá bom? Eu peguei ela no tamanho R$ 36,00, tá bom? E ela tá custando R$ 199,90. Ela tem esse espaçante aqui, ó. Tem esse douradinho aqui. Tem bolso. Eu achei que vestiu muito bem. Tem bolsa atrás também. Deixa eu mostrar aqui. Amei, gente. Aqui com uma sandália dourada. Fica lindo também, tá? Eu amei. Essas duas peças aqui. Esse um tem que tá lindo. Me conta aí. Vai me falando aí qual foi o seu look preferido. Qual que você mais gostou desse provador aqui, tá, gente? Porque tá um arraso esse provador aqui hoje. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, voltei aqui. Pra tirar teu sapato, gente. Fica melhor aqui, ó. Coloquei aqui, gente, esse cropped aqui. Tá uma graça ele, ó, o detalhe. Tem um formadinho no coração. Ele tem alcinha bem fininha. É uma alcinha de regular. Tem um lasteque atrás. E ele também tem um zíper aqui lateral, tá bom? E ela tá custando R$ 119,90. E eu tô usando tamanho P. Eu pegaria o P mesmo, tá, gente? E aqui, gente, eu coloquei essa calça. Que calça mais linda. Olha pra isso. Veste super bem. Ela tem esse detalhe aqui em cima, ó. Ela tem um bolso, tá bom? Eu achei ela linda. Vestiu muito bem, gente. Amei. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês verem. Olha como vestiu. Amei. E o bolso é fake, tá bom, gente? Como ela é um pouco transparente, mas como eu falo pra vocês, tem que pôr com um shortinho ou uma calcinha da cor da pele. E eu amei essa calça. Está linda. Gostei muito. Amei essas duas peças aqui também, gente. Olha que look mais lindo. No look anterior coloquei a calça vermelha com a blusa, uma blusa branca, né? Agora já inverti aqui com a calça branca e um cropped aqui vermelho. Mas eu amei essas duas peças aqui também. E essa calça está custando R$179,90 e eu estou usando ela no tamanho de R$36,00. Achei ela muito linda. Amei. Que graça ela tem. Que graça ela está. E ela tem uma costurinha aqui, ó. Gente, está linda essa coleção aqui de festa da Loja Remy, tá bom? Está maravilhoso. Eu amei. E vamos aqui para o próximo look desse provador aqui hoje. Meus amores, vou ter aqui, ó. Com esse look aqui. Aqui coloquei essa camiseta aqui, ó. Ela tem esses detalhes aqui na frente. Uma malinha muito gostosa. Ela dobra aqui na manga. Eu estou usando ela no tamanho P. E aqui eu coloquei essa saia, gente. Eu estava doida para experimentar essa saia. Ela é muito linda. Eu peguei ela no tamanho 38, gente. Porque aqui só tem esse tamanho aqui. Se eu pegasse a 36, eu acho que ficaria melhor. Porque ela ficou bem folgada aqui, ó. Mas o comprimento eu gostei também. Deixa eu mostrar aqui atrás. Olha, tá vendo? Ela tem esse bolsinho aqui. Uma graça, gente, essa saia. Aqui para mim com o cintinho também, tá, gente? Você coloca o cintinho. Acho que fica muito bonito também. Gostei muito. E essa saia aqui... Como eu já falei, estou usando ela no tamanho 38. Ela custa R$199,90. E eu estou usando ela no tamanho 38. Mas ela é uma graça. Olha pra isso. Ela é muito linda. Que linda, né? E eu gostei dessas duas peças aqui também, gente. Deixa eu ver se... Tá com preço. Tá custando R$79,90. Eu estou usando o tamanho P. Eu amei essas duas peças aqui pro ano novo. Tá lindo, gente. Olha pra isso. Que graça que tá. Se você tá gostando do vídeo, se você gosta... Se você está gostando, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, tá bom? E curte bastante esse vídeo aqui, gente. Amores, vou ter aqui com esse vestidinho aqui, gente. Ele tem esse recorte aqui, ó. Tem essas duas alcinhas bem fininhas. Ele é bem decotado, tá? Ele tem esse detalhe aqui. Embaixo. Eu peguei no tamanho P, gente. Aqui em cima ele ficou meio folgado. Mas dá pra usar, entendeu? Pra quem tem o busto mais do que eu, vai ficar certinho. Eu achei ele muito bonito. Ficou, ó. Cinturado. Olha aqui atrás o detalhe dele. Aqui atrás, que lindo que ele é. Ficou um comprimento maravilhoso, gente. Gostei muito mesmo. E ele tem um zip aqui atrás também, tá bom? E ele tá custando R$159,90. E como eu já falei, eu tô usando tamanho P. Olha de ladinho. Uma graça ele. Ele é bem vermelho, tá, gente? Aqui tá mostrando laranja pra mim. Mas ele é bem vermelho. Eu achei ele muito lindo, esse detalhe dele aqui, ó. Ficou muito bonito. Olha atrás, que graça ele é. E vamos aqui pro próximo look desse provador aqui hoje. Especial aqui, festa de final de ano, gente. Com esses looks lindos. Tudo num tom neutro e vermelho aqui. Tá maravilhoso. Espero que você esteja gostando, tá bom? Eu voltei aqui, gente. Com esse conjuntinho aqui. Que lindo ele é, gente. Ele tem essas duas peças aqui. Faz o conjuntinho. Esse tomara que cai. Que lindo que ele fica. Olha, ele tem silicone aqui. Eu tô usando ele no tamanho PP, tá bom? Ele tem lasté aqui atrás. E deixa eu ver o valor dele. R$ 89,90. Que delicadeza que ele fica. Ele fica muito bonito. Olha pra isso. Que lindo que fica. E aqui eu coloquei essa saia que faz o conjuntinho dele. Achei muito linda essa saia também. Peguei o tamanho P, tá? Ela tem esse botão até embaixo. Vestiu super bem. Não é transparente, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui de bumbum. Amei. Gostei muito. Deixa eu ver quanto que ela tá custando. R$ 159,90. Fiquei apaixonada. Por essas duas peças aqui, meninas. Lindo também, não tá? E vamos aqui pro próximo look desse provador aqui hoje. Se você não é inscrito, se tá vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente convida pra fazer parte dessa família, tá bom? Agora de ladinho. Meus amores, voltei aqui com essas duas peças aqui, gente. Amei. Essa, esse cropped aqui, gente, com aquela calça também vermelha com cintinho dourado. Se vocês lembram, fica muito bonita também. E aqui eu coloquei ela com essa bermudinha aqui, que eu amei também. Esse cropped aqui, ele tem esses babadinhos aqui, ele tem alcinha de regular. Achei ele uma graça, gente. Muito lindo, né? Deixa eu mostrar aqui atrás. Ele tem o zíper lateral, tá bom? E alcinha de regular. E ele tá custando R$ 139,90. E eu tô usando ele no tamanho 38, mas eu pegaria no tamanho 36, tá bom? E aqui eu coloquei essa bermudinha aqui. Gente, que graça que ela tá. Ela tem essa fivelinha aqui, ó, esse detalhe aqui. Ela tem bolso. Eu tô usando o tamanho 38 e ela tá custando... 36, tá, gente? Ela tá custando R$ 159,90. Olha atrás que lindo que fica. Tem esse bolsinho fake, amei. Fiquei apaixonada por essas duas peças aqui, gente. Tá muito linda mesmo. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, eu voltei aqui com esse vestidinho aqui lindo, gente, olha. É a manguinha 3,4. Ele tem esse... Pra regular aqui, pra dar aquele... Franzê aqui, tá vendo? Ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Uma zinha sanguinha. Veste super bem, gente. Mas eu pegaria ele em tamanho PP, tá bom? Eu achei que ele ficou grande em mim. Ó, ele tem essa aberturinha aqui. Tem um elásticozinho aqui em cima. Tem lasté aqui atrás. E eu achei que vestiu muito bem esse vestido. Ele é lindo, gente. Se fosse ver o tamanho certinho, pra mim tem que ser o PP, tá bom? Porque aqui ele ficou bem folgado. E deixa eu ver o valor dele. Esse vestido aqui pro ano novo tá lindo. Tá custando 299,90. E como eu já falei, tô usando tamanho P. E ele é forrado. Deixa eu ver se ele é forrado. É forradinho, tá bom? Gente, o tecido dele é lindo. Só lembrando que eu vou deixar a composição do tecido aqui, tá bom? Mas ele é lindo. Amei. Vamos aqui pro próximo look. Meus amores, eu vou ter aqui com esse vestidinho de tule. Ele tem esse babadinho. Ele vestiu muito bem. Ele tem essa manguinha aqui, ó. Esse detalhe aqui na manga. Tem um decote redondo. A estampa dele é bonita. Ele tá em cima do joelho pra mim, tá, gente? Mas eu gostei muito dele. Ele tem esse botãozinho pra botar aí em cima. Tem um elásticozinho. Eu achei que ficou tão lindo atrás. Ele é muito bonito esse vestido. Olha que detalhezinho aqui na manga. Bonito, né? Olha. Olha o elásticozinho aqui, ó. Pra dar aquela cinturada. Amei. Gostei muito, muito. Gente, é gostoso. Esse tecido. Esse tecido tule é bem gostoso agora pro verão também. Porque ele é geladinho, bem fresquinho. Ai, achei ele lindo atrás. Amei. Gostei muito. Deixa eu ver o valor dele. Ele tá custando R$179,90. Eu tô usando R$1,00. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, eu voltei aqui com esse vestidinho aqui todo pro ar. Olha o detalhe dele aqui em cima. Ele tem esse decote aqui em U. Tem esse babadinho aqui em cima. Gente, ele veste super bem. Amei. Olha o caimento desse vestido. É um vestido mídia, mas pra mim já fica comprido, né, gente? Ele é forrado. Olha de ladinho. Ele tem esse zíper aí atrás. Amei, gente. Gostei muito desse vestido. E ele tá custando R$199,99. R$199,99. Eu tô usando tamanho PEI. Amei. Meus amores, eu voltei aqui com esse vestidinho aqui, gente. Eu tô usando ele em tamanho PEI. É um vestido bem comportado. Ele tem essa manguinha mais larga. Tem um decote em B. Esses botões dele abrem até aqui. Daqui pra baixo ele não abre. E aqui embaixo ele tem essa aberturinha. Ele é forrado, tá bom? E tem um zíper lateral. Deixa eu mostrar aqui. De ladinho. Eu pegaria o tamanho PP, tá, gente? Que eu achei que o P dele ficou grande em mim. Olha atrás. Deixa eu ver aqui o valor. Ele tá custando R$239,90. Como eu já falei, eu pegaria o tamanho PP, tá bom? E a forma dele é grande. Ele ficou muito grande aqui. E vamos aqui no próximo rosto. Meus amores, eu voltei aqui, gente, com esse macacão aqui. Olha que macacão mais lindo que está. Ele tem essa golinha redonda. Tem esse bolsinho, ó. Amei, gente. A estampa dele é muito linda. É bem fresquinho também. Gostei muito. Olha pra isso. Ele tem um zíper atrás e ele tem um botãozinho de abutuar em cima, que eu não abutuei, tá, gente? Eu não consegui. Ficou um tamanho bom pra mim, tá bom? Amei. Gostei muito desse macacão. Ultimamente eu tô gostando muito de macacão, gente. É que eu sou baixinha e aqui na loja Renda eu tô encontrando bastante macacão assim. O caimento assim que dá certinho pra mim. Olha que estapa mais linda. Gostei muito. E ele tá sem preço, mas eu vou deixar o preço dele aqui, tá bom? Ah, tá com preço. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Ele tá custando R$179,90. Eu tô usando o tamanho P, tá, gente? Ficou certinho pra mim. Não precisa mexer em nada, tá bom? E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, vou ter aqui com esse vestido aqui todo do verde. Olha que lindo. Um vestidinho bem fresquinho, bem gostoso agora pro verão também. E também dá pra usar nas festas aí do final de ano, gente. Que ele vai passar em casa, põe aqui uma rasteirinha, né? Tá ótimo. E ele tem esses botões aqui todos, ele abre até embaixo, tá bom? Ele tem um vestidinho aqui embaixo, que ele vem até aqui, ó, debaixo do meu joelho. Ele tem essa manguinha aqui mais larga. Eu peguei ele em tamanho P, não sei se eu pegaria tamanho PP, gente. Porque eu acho que eu pegaria o tamanho PP pra ele ficar mais, um pouquinho mais justinho. Mas ele é lindo. É muito gostoso o tecido dele. É um vestido estampado. Ele tem bolsa, olha, gente, que legal. Aqui embaixo ele tem esse babadinho aqui, ó. Olha o movimento do vestido. Amém. Olha aqui atrás. Gostei muito. Deixa eu ver aqui o valor dele. Ele tá custando R$ 239,90. E eu tô usando tamanho P, como eu já falei, eu pegaria o tamanho PP, tá bom? Muito lindo, né? Meus amores, voltei aqui, ó, pra fechar a chave de ouro. Esse look aqui, gente do céu. Esse vestido tem a cara do Natal. Olha pra isso. Ele tem esse decote aqui, tá, gente? Ele tem essa aberturinha, ele tem esse zip lateral. Ele veste muito bem, tá, gente? Olha o detalhe dele aqui embaixo. Gostei muito. Olha de ladinho. É um vestido midi. Tem laste aqui atrás e a alcinha dele é de regular. E eu achei lindo. Olha como ele veste, muito lindo. Amei. Deixa eu ver se ele tá com valor. Ele custa R$ 239,90. E eu tô usando tamanho P, gente. Me conta aí qual foi o seu look preferido desse provador. E se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. E fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí